Olá, tudo bem? Daqui fala o Guilherme. Antes de dar início ao episódio, quis fazer aqui uma pequena introdução. Porquê? Porque eu não apareço no episódio. E então, cabe aqui avisar e explicar esta minha ausência, da qual vocês não sentiram falta, mas por uma questão de profissionalismo, decidi fazer esta pequenina introdução para explicar que eu não estou presente. Porquê que eu não estou presente? Porque caguei no meu psíquico. Não, não foi por isso, foi porque eu estou aqui muito aterefado com as gravações de coisas e tínhamos marcado já com o convidado e eu não pude ir e não dava para mudar porque o convidado depois ia-se embora e então optámos por fazer na mesma o episódio, sendo que apenas o Hugo fez a conversa com o convidado. Provavelmente ficou uma conversa muito mais interessante e se calhar vamos descobrir neste podcast que eu sou irrelevante e dispensável. Se assim for, olha, até à próxima, até um dia e... mas eu vou continuar a ficar com a metade do dinheiro dos patronos. É só o que eu tenho a dizer. Pronto, é isto. Não tenho mais nada a dizer. Espero que gostem do episódio. Eu não o ouvi, vou ouvir também convosco e pronto, sinto a sua vontade de xingar o Hugo nos comentários a dizer que ele não vale nada. Está bem? É isto. Espero que gostem. O episódio do patronos também é com este convidado, é a segunda parte da conversa com o convidado, portanto eu também não estou lá. Mas voltamos a ver-nos para a semana, à altura em que, se tudo correr bem, estreará este meu projeto e eu também fico mais livre. E, pronto, é isto. Não nos interessa para nada porque é isso. Pronto, é isto. Um obrigado, um bem-haja e tudo bom. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Verda, 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 merda. Para um país mais justo. Para um país mais pobre. Perdão. Verda, verda, merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Verda, verda, merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Verda, merda. Também, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez papo, mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Hei, meu nome é Henrik Brandão Jönsson. Eu sou jornalista e forfator e escrevi um livro que se chama Da Solen Aldriganer. Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Sem Barbas na Língua. Não, não é o Guilherme Duarte que aprendeu a falar sueco. É mesmo o jornalista Henrik Brandão Jönsson. Sueco, como eu já disse, e que é o nosso primeiro convidado pós-pandemia, o primeiro convidado ao vivo. Este é também uma... não é apenas uma novidade termos de novo um convidado, mas o facto de o Guilherme não estar connosco nesta edição. Ele explicará depois porquê, mas é por uma boa causa. O Henrik está connosco porque, além de ser o correspondente sueco na América Latina do maior jornal da Suécia e da Escandinávia... Eu não vou atrever a dizer o nome do jornal, mas como é que seria em sueco? Dólgens Neheto. Não, não me atrevo. Mora no Rio há 20 anos, já morou em Lisboa também, já escreveu vários livros sobre o Brasil e o seu último livro publicado pela Objetiva, e que já está disponível nas livrarias portuguesas, é o Viagem pelos Sete Pecados da Colonização Portuguesa. O livro é o resultado das suas viagens por sete lugares de expressão lusófona. Goa, Moçambique, Macau, Timor, Angola, Brasil e Portugal. O livro fala do presente, mas também da herança do primeiro fenómeno de globalização iniciado com a expansão marítima e a colonização portuguesa. É um livro que se devora, cativante, que entretém e que ensina, e que tem a capacidade de nos levar a viajar com o autor. É também um livro resultado das paixões do Henrique, as viagens, a curiosidade pelos novos lugares e por entender o outro. Podemos dizer que Henrique tem um amor por Portugal e pelo Brasil, sem dúvida. Mas o amor não nos obriga à suspensão do espírito crítico, e este livro é também um olhar inquisitivo sobre as consequências, ainda hoje, de séculos de escravatura e de colonialismo. Henrique, Henrique, bem-vindo. Obrigado. O livro foi um sucesso, comecemos por aí, foi um sucesso na Suécia. Sim. É um sucesso. Vai na sétima edição. Consegue explicar porquê? Olha, eu acho que tem a ver um pouco com a pandemia, porque o livro foi lançado em Suécia o ano passado, em agosto. Significa que os suecos estavam travados em casa desde março até agosto. E os suecos são o povo no mundo per capita que viaja mais. Os suecos sempre viajam, porque ficam lá no norte, está frio e precisam viajar. E os suecos estavam em casa, não podiam viajar. E em agosto, quando lancei o livro, porque o livro é uma viagem pelo mundo. Estou em Macau, estou em Timor-Leste, Goa, Angola, Moçambique, lugares exóticos. Então os suecos estavam, uau, essa é uma viagem. Então os suecos sentaram no sofá e leu o livro, que virou uma viagem. E quando alguém gosta do livro, fala para o outro, fala para o outro, e de repente a primeira edição vendeu em duas semanas. A segunda edição, mais duas semanas. E agora está na sétima. Então estou muito feliz com esse sucesso. Muitos parabéns. A ideia de pecado, que consta do título, é apelativa. Ou seja, desde a Divina Comédia ao filme do David Fincher, esta ideia dos sete pecados é algo que suscita em todos nós curiosidade. Mas a sua interpretação num país católico como o nosso pode ser limitativa, no sentido em que leva-nos apenas a pensar na culpa ou no castigo. Mas o pecado tem também um lado de prazer, de fruição. E isso está muito presente no livro. Ou seja, tu tanto falas do pecado no sentido de as consequências mais negativas da expansão marítima, mas há momentos, como tu disseste, em que nós nos sentimos realmente a descobrir mundos novos. Esse equilíbrio para ti era importante? Sim, olha, para mim, essa coisa de pecados é também prazeres. É para luxúria em Moçambique, é sexo. É gula em Goa, é comida, comer. E claro, ganância em Macau é um pouco greed, essa coisa de ganância. É um pouco feio, mas para mim não é culpa. É uma desfrutação. Porque essa ideia dos pecados foi uma ideia, eu estava falando com o meu editor em Estocolmo, e ele perguntou, mas Henrique, por que você quer escrever sobre o mundo lusófono? Assim, por que o sueco quer ler sobre o mundo lusófono? Suecos nem sabem o que significa a palavra lusófona, assim. Mas eu expliquei que, olha, a colonialismo britânica era construir ferroviárias, escolas, universidades, essas coisas, porque os ingleses tinham muitos recursos, e levaram as esposas para a Índia, para a Quênia. A colonização portuguesa era totalmente diferente, porque não tinha esses recursos. E também não levaram as mulheres nas viagens. Então, o que o português fez foi espalhar pecados. Porque chegou lá em Timor-Leste, não tinha nada para fazer, então ficou bebendo vinho. Em Goa também, fazendo comida. Não construíram muita coisa, mas construíram um pouco de pecados. Porque os portugueses em Moçambique chegaram, eram pobres. E não tinham mulheres. Mas lá, os portugueses, homens, brancos, procuraram moçambicanas, assim. Então, eles dizem, assim, que foi Deus que criou o branco e o negro. E foi o português que criou o mulato, assim. Isso foi de Moçambique. Essa tua afirmação hoje geraria, entre certos círculos, alguma polêmica. Já lá iremos, dessa questão, porque tu falas mais à frente. Tu próprio desmontas essa ideia do colonialismo português como apenas benevolente. O chamado lusotropicalismo, que foi utilizado pelo Estado Novo durante muito tempo. E tu desconstroes essa ideia também. E é muito interessante o livro, porque tu mostras os dois lados. Mas eu queria começar exatamente pelo início de tudo. E o livro começa com esta frase. Tudo começou com uma mentira. Quer explicar o porquê que tudo começou com uma mentira? É, foi. Foi em 98. Eu estava trabalhando no Ministério da Cultura, na Suécia, e relações exteriores. Estava buscando para pessoas suecas para trabalhar no pavilhão da Suécia, numa exposição mundial. E nessa época, aí estava, assim, teve uma paixão por uma mulher, uma relação que não estava muito bem, assim. Eu queria fugir, eu queria sair. Eu vi esse anúncio. Tá bom, então. Já tinha ido para Lisboa antes. Eu pensei, tá bom, eu vou ir para Lisboa. Eu tenho que pegar esse trabalho. Eu queria trabalhar como assessor de imprensa. Eu era jornalista nessa época. E esperei uma sexta-feira, porque os suecos sempre estavam bem numerados nas sextas-feiras. Cheguei lá para encontrar com esse chefe. Perguntei, você precisa de um assessor de imprensa para Lisboa, para trabalhar no pavilhão da Suécia? Eu disse, é, talvez. Então, eu me senti e, assim, ele começou uma entrevista. A primeira pergunta era, você sabe onde o Vasco da Gama é sepultado? Eu pensei que era uma pergunta meio assim, então, respondi, no mar. Ele falou, não. E depois ele perguntou, quem é a pessoa que está retratada na nota de Mil Escudos? Já tinha usado Mil Escudos tantas vezes nos bares no Barrio Alto. Mas, não sei. Pedro Álvares Cabral. Então, eu senti, ah, difícil fazer uma entrevista para o trabalho. Então, eu expliquei para ele, olha, eu sou jornalista, estou muito acostumado de ler e aprender coisas rápidas. Então, se você dá esse trabalho para mim, eu vou aprender toda a história portuguesa. Ah, dá bom. E você fala português? Eu pensei, ah, não, não. Eu não posso falar não nessa pergunta. Então, eu falei, sim. E sem fazer um cheque, sem me perguntar alguma coisa em português. Porque ele tinha trabalhado em Brasil antes. Então, ele podia começar a falar português comigo. Ele não fez. Então, eu ganhei o trabalho, só que não falava português. Ou seja, esta tua viagem pelo mundo lusófono pessoal, que já leva mais de 20 anos, começou em 98, quando vieste morar para Portugal, e que depois estendeu para o Brasil. E a viagem para o período do livro começou com algo que é muito lusófono. Que é a ideia de desenrascanso. Que é uma palavra muito portuguesa. Que é, tu, através de uma mentira, conseguiste arranjar um emprego que mudou completamente a tua vida. Sim, exatamente. Porque foi através disso que aprendi o português. Porque, claro, um sueco não pode mentir. Na Suécia é cultura protestante. Você não pode mentir. Então, quando cheguei, realmente, eu estava aprendendo português. Porque antes eu falava espanhol. Então, não era tão difícil. Era a pronúncia que eu tinha que... Agora, eu falo português do Brasil. Mas, nessa época, eu falei português do Portugal. E, para mim, foi uma mentira boa. É verdade que tu, uma das formas de aprender a falar português foi a ler os jornais desportivos, da altura? Sim, foi. Eu comprei o Record, o Bola. Principalmente, o Record. E, como eu sou do Malmo, da Suécia, e o Malmo tem muitas ligações com o Benfica, então, para mim, era fácil também sentar num bar, num café, ler o Record e começar a falar com pessoas. Porque tem muitos benficistas assim. Eu sou da terra do Mats Magnusson, do Stefan Schwarz, do Jonas Tell. Que são grandes símbolos do Benfica dos anos 90. Sim, e que também são muito grandes símbolos na Suécia. Então, eu senti uma ligação. Então, através dessas revistas de futebol, porque tem uma linguagem mais fácil. Então, para mim, era mais fácil aprender assim. Porque no jogo, alguém ganha ou alguém perde. Então, é mais fácil. Então, eu sentei lá no Miradouro Santa Catarina, lendo o Record e tentando aprender o português. Eu estava a tentar encontrar aqui a definição. Como é que tu classificas o português? Como é que ele soa para um sueco? Tu dizes que é um... Um russo... Constipado? Sim, gripado, que fala espanhol. É uma sonoridade para um sueco. O português de Portugal é uma sonoridade pouco latina. Não soa a uma língua latina, pois não? Sim, parece mais eslavo, mais russo, mais polonês. Não é como espanhol ou italiano. Então, soa um pouco mais duro. Tu vieste para Portugal... Já tinha estado em Portugal antes de 98? Já tinhas... Sim, cheguei a primeira vez em 92. Já conhecias a cidade. Depois estivestes em 98. E acabaste por conhecer a mãe da tua filha e a tua mulher em Portugal também. Encontrei ela no Rio de Janeiro, mas ela estava suspeita, porque sou gringo, olhos azuis e ela é bem morena. Então, a gente só saímos juntos no Rio de Janeiro. Mas depois ela me ligou e falou, olha, vou passar férias em Lisboa, vamos nos encontrar. E para um brasileiro, brasileira, é tipo assim, ah, Lisboa e Suécia é tudo muito perto. Para nós suecos não, é longe, mas comprei essa passagem e aqui a gente realmente ficamos juntos. E tiveram uma filha? Sim, 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 uma filha. Nessa viagem não, mas outra viagem. Mas quando eu estava com ela aqui, fomos para Alentejo, para Borba, fomos para Reguengos, em Montserrat, se vieram no Costelo. Então foi uma linda viagem. Apesar de já conheceres o Brasil e Portugal, o teu conhecimento do que era o mundo lusófono aconteceu em Cabo Verde. Sim. Queres contar como é que foi essa história? Porque para nós, para um português ou para um brasileiro, a ideia de lusófonia é algo com que tu creches, não é? Sim, sim, sim. Mas como tu próprio disseste sobre o teu editor, ninguém na Suécia sabe o que é a lusófonia. Exatamente. Não, foi um ano depois que morei aqui em Lisboa, em 99, viajei para Cabo Verde para fazer várias reputagens. Porque o jogador sueco, o Henk Lawson, o pai dele era de Cabo Verde. E por isso ele tem essa rasta fara. Ninguém sabia isso na Suécia. Então a gente fez matéria sobre isso e várias outras matérias. E um dia a gente estava na ilha São Vicente, e fomos para uma praia, chama São Pedro. E sentamos lá, bebendo uma cerveja, com mais um pouco de peixe frito. E chegou um caminhão com som atrás, com lâmpadas. Eles estavam montando uma festa. Pensei, ah, que legal, a gente está aqui, que fixe, a gente está aqui numa festa. Então perguntei, essa festa é de quê? É, a gente está festejando que a Indonésia está saindo do Timor-Leste. Aí pensei, Indonésia saindo do Timor-Leste? A gente está no meio do Atlântico? Vocês vão celebrar uma coisa lá no outro lado? Por quê? Não, porque somos irmãos da língua portuguesa. Somos do mundo lusófono. A gente tem a mesma língua. O mundo lusófono? O que é isso? E ele explicou que Lusso veio da Lusitânia, dos romanos, e nunca virá. Achei tão bonita essa palavra, lusófono, assim, mas não sabia o significado. Então fiquei ainda mais interessado e pensei, olha, um dia tenho que escrever sobre isso. E acabaste a escrever, muitos anos depois. Tu explicas o início deste livro, o que te levou a escrever este livro. Eu imagino que não foi apenas uma coisa, são muitos anos de experiência pelo mundo lusófono, mas, e passo a ler, tu dizes assim, foi apenas quando me apercebi que os habitantes do Rio de Janeiro estavam a preparar-se para eleger um pastor evangélico corrupto para o lugar de presidente da Câmara, que aproveitei a oportunidade e iniciei a minha jornada. Não queria estar presente quando a minha cidade natal adotiva, conhecida pelo seu estilo de vida hedonista, caísse nas mãos de um homófobo reacionário. E voei para Goa, que é o teu primeiro destino. Foi, como é que foi preparar este livro, porque são muitos destinos e que vão de uma ponta à outra do globo, num momento, em contraponto com um momento de crise no Brasil. Foi decisivo esse momento de crise no Brasil para tu quereres sair e iniciares este projeto que já tinhas na cabeça há algum tempo? Sim, exatamente. Foi porque eu estava um pouco cansado do Brasil. Cheguei no Brasil já em 2001 e depois peguei essa onda com Lula, Lula ganhando, o Brasil melhorando, a economia melhorando e depois tudo caiu. E 2016 era depois da Copa do Mundo 2014, depois das Olimpíadas. E pensei, agora eu posso sair para fazer este livro, porque eu já tinha pensado neste livro há vários anos, mas é claro, como um correspondente na América Latina, eu não posso ir para Macau. O meio ditou, você está fazendo o que em Macau? Então eu tinha que esperar o momento certo. E outubro de 2016 também era o momento certo, porque era a eleição entre Trump e Hillary Clinton. E Suécia, que é um país totalmente fascinado com os Estados Unidos. Então o nosso jornal só estava fazendo matéria sobre os Estados Unidos, sobre essa eleição. É como muitos jornais. Então eu aproveitei e fui para a Goa e ninguém perguntou, cadê Henrique? Não, eu estou na Goa. É assim. Então foi esse momento. Eu decidi, depois de tantos anos escrevendo na América Latina, estou continuando fazendo isso, mas eu pensei, agora é para mim, agora quero fazer um sonho, quero realizar um sonho e visitar esses países. Já tinha visitado Angola antes, Moçambique, mas foi a primeira vez que foi para Timor-Leste, Macau e Goa, que foram experiências incríveis. Tu começas exatamente com Goa e nós entramos, aliás, a primeira descrição é, coloca-nos lá de tal maneira que nós sentimos o bafo de calor tal como tu sentiste ao sair do avião, não é? Que é uma coisa muito típica quando chegas a um lugar tropical, não é? Essa sensação que estás, de facto, num lugar muito diferente daquilo onde embarcaste. E, por exemplo, em Goa, podemos começar por aí, tu contas a história, em Goa dedicas ao pecado da gula, falas da cozinha goesa, da mistura de sabores, mas contas um, além deste lado mais hedonista, contas uma coisa que eu achei bastante interessante, porque tu não te limitas a falar da herança portuguesa nesses lugares, mas muitas vezes contextualizas com o que se está a acontecer nesses lugares agora. E na questão de Goa tem a ver com a radicalização do partido no poder. Goa é o único estado onde se pode comer carne, onde se pode beber álcool, certo? Sim. Mas que existe, e que os outros indianos viajam para Goa para poderem pecar, por assim dizer. Sim. Queres falar um bocadinho sobre essa experiência lá, de ver essas pessoas? É, porque quando viajei para Goa, ainda não tinha essa ideia de pecados. Eu só queria escrever um livro sobre o mundo lusófono. Mas quando cheguei lá, entendi que os indianos de Mumbai, New Delhi, viajam para Goa para se divertir. Mulheres bebem vinho tinto, escutam fado, essas coisas. Então, eu senti que tinha essa gula. Assim, pessoas, hum, aqui a gente pode fazer isso. Em casa, não. Então, e quem criou esse clima relaxado foi os portugueses. Não foi por acaso que os hippies escolheram Goa para ficar. Por que eles não foram para Kerala ou para os outros lugares? Não, porque a Kerala ainda estava muito pobre e sujo. Goa era um pedaço, eles chamam isso, the Latin Quarter of India. Porque é limpo, as casas têm banheiro, mas também tem a rickshaw, tem o incenso, também a Índia. Então, Goa sempre foi essa bolha de liberdade, que agora está ameaçada do partido de Modi. Porque tem ataques contra o transporte de carne para Goa. Fazem ataques, matam pessoas, os motoristas que vão para o frigorífico. Estás a falar, obviamente, dos nacionalistas hindus. Para quem a vaca é um animal sagrado e, como tal, não querem que se coma carne de vaca em Goa. Sim, e o governador agora é do partido Modi. Então, Goa está sendo ameaçada dessa onda conservadora. Há dois elementos exóticos quando falas de Goa. Um deles é o facto de haver fadistas goezas. Muitas delas, algumas delas não falam português, cantam foneticamente. E há uma descrição extraordinária da grande fadista goeza a cantar num restaurante muito conhecido, num hotel. Sim, sim, sim. Já tinha visto, por acaso, uma japonesa a cantar fado. Porque também existe um fascínio do fado no Japão. Mas não fazia a mínima ideia que em Goa o fado era uma... E ela tornou-se uma espécie de estrela por causa de um programa de televisão, não foi? Ela concorreu a uma espécie de uma daqueles de voice. Tipo o Eurovision Song Contest, mas em Goa. Vem cantar. É um festival assim. Ela é Sônia Xersa. Ela canta, fado, 15 anos, mas canta tão bem assim. Então, quando fiquei lá e fechei os olhos, pensei, olha, agora estou no Dragão do Alfano. Estou em outro lugar assim. E ela é totalmente indiana, pai hindu, é assim. Mas ela apaixonou por fado e canta muito bem. E quando ela ganhou essa Vem Cantar, ela também ganhou uma bolsa para estudar e gravar aqui em Lisboa. Então ela tem um álbum gravado aqui em Lisboa. E outra coisa curiosa da herança dos portugueses é a bebida, não é? Ou seja, há uma espécie de uma água ardente que foi levada pelos portugueses e que hoje continua a ser bebida lá. Sim, é o fene, que é feito do cachorro. Mas é o cachorro do Brasil. É do Pernambuco. Então, quando descobri isso, pensei, o quê? Então não foi só o Portugal que espalhou o colonialismo. Também foi do Brasil. Porque no Brasil a gente não tem cachaça com cachorro. É cachaça mesmo. Cana de açúcar. Sim, cana de açúcar. Mas em Goa tem essa fene, que é uma cachaça com um gosto de cachorro. Que é muito gostoso, assim. Mas só pode vender em Goa. Em Mumbai não vende. Em New Delhi não vende. Vende em Goa e em Londres. Onde vocês têm muitos goesses morando? Tem essa. Se chama Big Boss. Big Boss? Que antes era patrão. Se chama patrão quando eram os portugueses. Mas depois que o Índia pegou a Goa, virou Big Boss. Um lado menos luminoso é o facto de o ensino do português em Goa não ser bem visto pelas autoridades indianas. Os indianos não gostam tanto dessa influência portuguesa. Porque sempre estava muito presente, assim. E encontrei com a Fundação Oriente, em Goa. Antes eles sempre ganhavam dinheiro para fazer cursos, essas coisas, do governo. Porque eles fazem teatro, fazem música, assim. Agora eles não ganham mais esse dinheiro. Agora é mais, assim. Eles têm que lutar um pouco. Ou seja, os nacionalistas indústicos veem a presença ou herança dos portugueses como uma ameaça a esse próprio nacionalismo. Sim. Como se Portugal ainda tivesse pretensões coloniais, não é? Sim. Que ridículo, não é? Porque para Portugal hoje é António Costa. É isso que eu te ia perguntar. Por outro lado, o facto de termos um primeiro-ministro de origem inguesa, de certa maneira, segundo tu contas no livro, amacia um pouco essa animosidade do governo indiano para com Portugal, não é? Sim, porque o Modi falou, oh, António Costa é o primeiro líder europeu de origem indiano. Então o Modi tem muito orgulho de António Costa, mas talvez não tanto orgulho de a cultura portuguesa em Goa. Bem, para os teóricos da conspiração que dizem que o António Costa é um espião do governo indiano, esta ideia de que ele é bem visto na Índia vai corroborar as suas teorias da conspiração. O livro tem outra coisa que eu adorei, que tem vários elementos do Moro. Tu contas a história na primeira pessoa, eu acho que eu também como escritor de não-ficção, acho muito importante quando é que o narrador tem que estar presente na história e quando é que ele tem que sair da história para a voz do eu não dominar a história e tu fazes esse jogo com um equilíbrio bastante interessante. Mas em muitos, ou seja, tu expões-te às vezes a ti próprio ao ridículo das situações e uma delas que eu conseguia imaginar-te é tu estares num autocarro em Moçambique a gritar como motorista porque estás há duas horas à espera que o autocarro arranca e ele sai, volta, ou seja, o autocarro arrancou com três horas de atraso, não foi? Sim, foi quase mais. Mais, ok. E é curioso porque tu dizes que sendo um sueco loiro alto que claramente passa por gringo em qualquer um destes lugares, o facto de falares português com um sotaque tropical te dá uma certa vantagem sobre os outros gringos. Como é que é esse jogo? Como é que é a surpresa das pessoas de teres essa arma, entre aspas, de falares português? E ainda para mais como falas, não é? Sim. Olha, esse episódio lá no autocarro em Maputo, eu estava indo para Inhambane. Esperei horas, horas, horas e de repente eu fiquei tão louco porque, puxa vida, acordei cinco horas de manhã para pegar esse autocarro que não estava saindo. Era quase nove horas, então me levantei. Quando vamos embora? E todo mundo olhou para mim e senti como branco, olhos sujos. Eu era o único branco. Não posso fazer essa pergunta assim, gritando. Mas como eu falei em português do Brasil, porque eles estão em Moçambique, a telenovela brasileira é muito popular. Os pastores evangélicos são brasileiros. Então, se fosse falando português continental, talvez era difícil. Ou inglês, ou assim. Mas as pessoas lá no ônibus, eles aceitaram isso. Viramos amigos depois. Então, para mim, é uma arma, talvez, de falar português do Brasil. Porque é soft, é suave, assim. Não é colonizador. Ou seja, o facto de tu falares português, não só português do Brasil, mas português, é uma espécie de uma chave para um mundo enorme. Tu sentiste isso agora, quando estiveste em Timor ou quando estiveste em Goa. O simples facto de falares a mesma língua, dá-te acesso a uma espécie de universo alternativo que a maioria das pessoas que não falam essa língua não têm. Sentiste isso, essa experiência? Essa é a minha alegria de escrever esse livro, porque por causa dessa mentira, eu aprendi o português. E o meu mundo, que era pequeno antes, assim, de inglês, inglês, assim, agora é só... o mundo abriu. Lá em Timor-Leste, eu senti que eu estava fazendo parte do Timor-Leste, porque eu estava falando português. A língua deles, e claro que em Timor-Leste falam tetum também, mas são muitas palavras portuguesas. Então, essa é tipo que ganhou um passaporte. Eu falo português, então eu posso chegar nesses mundos e falar com eles. Porque a maioria das pessoas que chegam em Timor-Leste é o australiano falando inglês. É uma barreira, claro. E a mesma coisa se você chega em Moçambique falando inglês. Mas se você fala português, abre mais. Você pode ler o cardápio, você pode falar com o garçom. Para mim é uma porta de entrada, assim, que abre para mim. Vamos passar para uma parte do livro que é menos hedonista e mais... Para algumas pessoas mais polémicas. Eu não considero que seja polémica. E que eu acho que tu, como escritor de não-ficção, que deve contar as coisas como elas são e refletir sobre isso, consegues. Que é a herança do colonialismo e da escravatura. E isso está muito presente nos capítulos sobre Portugal e no Brasil. Também noutros, mas essencialmente nestes dois. E também em Angola, obviamente. E hoje é muito difícil tu conseguires debater a história sem que haja uma conversa polarizada de trincheiras. Em Portugal isso tem estado muito presente. Não apenas em Portugal, mas em Portugal tem estado muito presente. Que é, se tu por acaso falas, como nós já falámos aqui, de aspectos positivos da expansão marítima e da presença portuguesa no mundo, automaticamente, para muitas pessoas, estás a ofender todas as vítimas da escravatura e do colonialismo. Se, por outro lado, tu queres falar abertamente sobre os danos causados pelo colonialismo e a escravatura, para outras pessoas tu estás a ofender a história gloriosa de Portugal. E, pelo menos essa é a minha visão, e tu, apesar de não a dizeres no livro explicitamente, eu acho que ela está lá, é uma coisa não anula a outra. Elas podem existir ao mesmo tempo. E se a verdade que a expansão marítima proporcionou descobertas científicas incríveis, conquistas culturais que hoje são património da humanidade, e tu falas de algumas delas nas tuas viagens, também é verdade que resultou num sistema organizado, contínuo, de séculos, de escravatura de milhões de seres humanos, como nunca existiu na história do mundo e como nunca voltou a existir, felizmente. E que ainda hoje está presente. Tu falas muito disso, que é, a escravatura não acabou quando se decretou o final da escravatura em Portugal. Não só porque os barcos de tráfico negreiro continuaram, mas porque hoje em dia, tu falas disso, andas em Luanda, andas no Rio de Janeiro e andas em Lisboa, e ainda temos consequências da escravatura. Como é que tu, sendo estrangeiro, para ti é uma vantagem, ou sentiste que estás mais exposto, porque as pessoas dizem, ah, tu não tens nada a ver com isto, porque tu és estrangeiro, de falar das coisas como as vias? Olha, quando enfrento, quando escrevo sobre a escravidão, assim, eu sou jornalista, eu estou vendo uma coisa, fatos, o que aconteceu. Eu vou escrever sobre isso. E claro que eu sou da Suécia, não sou negro, mas minha ex-esposa, ela é herança dessa escravidão. Então, vivendo com ela, vendo como ela está sendo tratada no Rio de Janeiro, assim, isso fez que também faça parte um pouco dessa dor que essas pessoas sofrem. Então, para mim, era muito importante escrever realmente sobre a escravidão. E no capítulo do Brasil, que é o pecado preguiça, que é uma... É muito polêmico falando isso, porque os portugueses chamaram os brasileiros preguiçosos, porque os índios não queriam trabalhar nas minas de ouro. Então, para mim, como sueco, falando do Brasil preguiça, é muito provocante. Mas eu estou usando o exemplo do Rio de Janeiro, usando o exemplo de Zona Sul, que o branco acostumou não trabalhar. A gente tem uma expressão no Rio e em outros lugares também, alguma coisa quebra e você fala, vou mandar fazer. Eu não vou fazer, eu vou mandar alguém fazer. Então, essa é uma herança de escravidão, porque no século XX, no Rio de Janeiro, tinha mais negros que brancos. Então, o branco acostumou, não, eu não preciso trabalhar, alguém vai limpar a minha casa, é uma empregada, que a maioria das vezes são negras. Então, essa fica é muito clara no livro, escrevendo sobre isso, julgando, botando o dedo na ferida. Quem vive, quem já teve a experiência de morar no Rio de Janeiro, e se for honesto, eu acho que o Rio de Janeiro é das cidades no Brasil, haverá mais a norte, mas das cidades no Brasil, onde é tão evidente a herança da escravatura. Ou seja, desde o momento em que tu pões o pé na rua, ou entras na casa de alguém, o quarto da empregada, a forma como as empregadas eram tratadas, o facto de serem maioritariamente negras, eu lembro-me de falar com um brasileiro, classe média alta, obviamente branco, que me dizia eu nunca lavei a loja e nunca fiz a cama. E dizia-o com uma soberba, com um orgulho, com uma coisa que eu não tive que sujar as minhas mãos nisso. Mas a ideia, tu falas da preguiça e defines isso muito bem, tu estás a falar de um microcosmos do Brasil, da preguiça, que há gente no Brasil que trabalha muito, que se mata a trabalhar, ou seja, a gente que, apanha três autocarros para ir trabalhar e que trabalha numa casa às cinco da manhã trabalha muito. Tu falas dessa estrutura que é uma herança da escravatura, de pessoas que beneficiam do trabalho de outro para não terem que fazer a cama, para não terem sequer que apertar o botão do elevador porque há um ascensorista, não é? Sim. Que é uma coisa incrível. Mas, voltando à questão dessa questão do mandar fazer, mais um apontamento do humor, tu dizes que o IKEA nunca funcionaria ou pelo menos não existe no Brasil, porquê? Porque no Brasil pessoas não querem fazer as coisas, querem mandar alguém fazer, essa coisa de do it yourself, você tem que fazer o estante do Billy, o estante do IKEA, isso não pega no Brasil. Tu contas a história que tu próprio tinhas comprado um escritório e estavas tu a fazer as obras, não é? A fazer o roboco das paredes e tudo isso e que a tua senhoria, não sei se foi a senhoria, a dona do prédio, ela bateu a porta e estava lá pintando, ele estava lixando, então ele estava totalmente sujo, né? E depois pintando, ela, Henrique, o que está fazendo? Ah, estou arrumando a minha sala aqui. Olha, a gente tem pessoas que fazem isso. Tipo assim, não bota a sua mão no trabalho sujo, porque estava totalmente sujo, mas é claro, vou escrever o meu livro nessa sala, quero o jeito que eu quero, não quero mandar alguém fazer isso. Voltando à escravatura, queria só ler aqui uma pequena passagem. Se a travesia fosse tranquila, cerca de 7% da carga, portanto estamos a falar de escravos, morria. Se os mercadores estivessem a usar com o tempo e as doenças, podiam perder muito mais. O número de navios de escravos, chamados navios negreiros, era tão grande que interferia na rota dos tubarões no Atlântico. Os tubarões preferiam nadar na esteira dos navios negreiros porque aprenderam que pelo menos dois cadáveres frescos eram atirados ao mar todos os dias. De vez em quando, atiravam-se pessoas ao mar que ainda estavam vivas. Quando os navios chegavam ao destino, normalmente cerca de 34 dias depois, o valor comercial da carga tinha aumentado 100 vezes. nos portos, os angolanos eram lavados nos armazéns de mercadorias e engordados com farinha de milho antes de serem vendidos na praça. Desuntavam-lhes o corpo com banha de porco para que a pele ficasse brilhante. O professor Manolo Florentino da UFRJ diz o tráfico de pessoas escravizadas era o equivalente ao negócio da cocaína nos dias de hoje. E mais à frente tu dizes o capitalismo selvagem brasileiro de hoje tem origens nas plantações. Ou seja, há uma ligação direta e inequívoca entre o tráfico negreiro e o estado da economia, como a economia está organizada no Brasil hoje? Sim. Claro, porque foi muito lucro com essa comunicação de pessoas sequestradas. Eles criaram umas fortunas e quando o rei do Portugal chegou no Rio de Janeiro ele ficou aonde? Quinta da Boa Vista. Quem era dono dessa quinta? Elias Lopes. Ele era o quê? O maior homem de escravatura, vendendo escravos no Rio de Janeiro. Então, o rei português morou nessa caixa, essa que depois pegou fogo, o Museu Nacional que entrou a Boa Vista, São Cristóvão. E isso, eu queria fazer uma pesquisa onde vem todo esse dinheiro. Porque eu acho que também aqui em Portugal tem famílias que lucraram com a escravidão. E hoje em dia, talvez, é dono de um banco ou outra coisa, mas o origem do dinheiro veio dessa comunicação de pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses. Quem estiver interessado nesta questão, além do livro, obviamente, que fala mais aprofundadamente sobre isso. E, aliás, eu queria deixar já aqui um reparo que é, aquilo que nós estamos aqui a falar, em nada substitui a leitura do livro. Isto é apenas uma espécie de um trailer porque o livro vai muito mais fundo e, de facto, como tu disseste, é uma viagem por estes sete lugares. Portanto, esta conversa não substitui a leitura do livro. Mas, para quem estiver interessado nesta ideia de quem aqui ainda hoje beneficia da escravatura as famílias, há um artigo num novo jornal que é o 74, julgo que é assim que se chama 74, ao 1974. É muito novo, mas que fala exatamente das famílias que, como tu disseste, depois passaram a ter negócios no domínio financeiro, porque a escravatura acabou, e fala das famílias portuguesas que ainda beneficiam da escravatura. Mas, voltando ainda à escravatura, para as pessoas terem a noção da dimensão do que aconteceu, dizes-te a determinada altura, dos 12 milhões e meio de pessoas que os traficantes europeus roubaram de África e levaram para as Américas, 11 milhões sobreviveram à viagem. Quase metade, 5 milhões, foi vendida para o Brasil. Isto mostra a magnitude que o tráfico português de seres humanos tinha, e mais uma vez desfaz o mito de Portugal como um colonizador mais brando do que os outros europeus. existe muito, não sei quando veste em Portugal, esta ideia de que o português afasta um pouco desta herança mais sanguinária e diz, não, os ingleses é que causaram massacres, não é? Os holandeses ou os franceses eram muito piores. Tu, ao longo dos teus anos no Brasil, com os próprios brasileiros, tens sentido isso? Sim. Sim, quando morei em Portugal, era muito dessa ideia de bom colonizador. Ah, a gente não tinha recursos, por isso a gente não matou tantas pessoas. Era mais assim, o empregado sempre podia sentar na mesa, cantar com a gente, estava um bom colonizador, mas que é totalmente uma mentira, porque se você compara como, por exemplo, no Brasil, que eram muitos portugueses, como eles trataram escravos, eles trataram como matéria-prima, porque nos Estados Unidos era muito mais caro comprar um escravo, então lá eles tratavam os escravos muito melhor, porque eles... O que não quer dizer que tratassem bem, é só para as pessoas... Não, sim, mas entre essas, assim, e também tomaram conta dos filhos. Porque era um investimento. Um investimento, sim. No Brasil era mais assim, cortar canaçuca, morre, tá bom, compra outro. Então era muito... Eu saía mais barato porque a viagem era mais curta em tráfego que o Brasil, e como tal, o escravo era... Tu podias dispensar um escravo porque compravas outro facilmente, enquanto nos Estados Unidos saía-te muito mais caro comprar um escravo. Sim. Certo? Exatamente. Mas e também nessa coisa de Angola, o português fala em Angola, ah, vivemos lado a lado. Não. E foi para Lula Norte, Dundo, noroeste, assim, nordeste, Angola, perto do Congo. E lá era um sistema de apartheid, igual da África do Sul, apartheid mesmo. E em Moçambique, o governo português alugou pessoas para trabalhar nas minas na África do Sul. Então, eu acho que os britânicos, não sei se eles fizeram isso. Então, essa coisa, quem é o pior colinçador, eu acho que o português está subindo nessa lista. Ainda, ainda, em relação ao Brasil, e que estamos a falar dessa ideia do colinçador, a questão do lusotropicalismo do Freire, não é? Do Gilberto Freire. Gilberto Freire. Quer explicar o que é o lusotropicalismo e como é que o Estado Novo se aproveitou dessa ideia e depois pedido para rematar com como é que depois o próprio Gilberto Freire foi confrontado quando foi à Angola com o contrário do lusotropicalismo. Sim. O lusotropicalismo é assim, o Gilberto Freire ele estava era um antropólogo brasileiro. Sim, antropólogo brasileiro, nos anos 40, 50, assim, e ele escreveu o livro A Casa Grande e Sem Sala, que é um um dos mais importantes livros no Brasil. É assim, e ele achou que o português era o melhor colinçador porque já era misturado com moros, com outras pessoas, estava acostumado com o clima, o calor, então por isso o português era perfeito como colinçador. E o Salazar adorou isso e convidou o Gilberto Freire para uma viagem para Angola. E Freire foi e chegou em Dundo, que nessa época eu acho que se chama Portugália, lá em Lunda Norte. E o Gilberto Freire, que é antropólogo, ele viu, olha, aqui não tem um lusotropicalismo, aqui tem escravidão, aqui tem pessoas sofrendo, morrendo. Os brancos jogam tênis aqui, tem cinema, tem bares, tem restaurantes, e depois tem os assimilados, que podem ter acesso dos lugares brancos, porque eles falam português, mas fora lá tinha os nativos que estavam totalmente excluídos da sociedade, que andavam descalços, usados como trabalhadores de graça, sem, sabe, sem renumerados. Então, o Gilberto Freire falou que, olha, essa coisa do lusotropicalismo não existe, isso é uma mentira. Ele próprio reconheceu que essa ideia de facto não existia? Sim, em um dos últimos livros, ele escreve que ela não fala direto a palavra que não existe, mas ela fala que lá em Lunda Norte não tem nada de lusotropicalismo. Lá era morte mesmo. Então, eu pensei que essa coisa de lusotropicalismo é uma ideia de um sociólogo que fica lá na casa pensando, olha, mas o sociólogo tem que sair do escritório para ver como é. E Gilberto Freire fez isso e detetou que o sistema era como a apartheid. Aliás, tu falas aqui desse exemplo da Portugália, onde existia um sistema de apartheid e que foi criada a empresa de extração de diamantes Diamang e que atingiu no pico da década de 70 29 mil trabalhadores angolanos, um terço da população da província, viviam escravizados por 650 europeus. Estamos a falar de 1960, não de 1560. e depois dizes na periferia de Portugália viviam os assimilados aquilo que tu falaste, os angolanos considerados civilizados por terem renunciado à identidade africana e se terem convertido ao cristianismo e aprendido português. Também eram obrigados a usar sapatos e a comer com telheres, não era? Para serem considerados assimilados. Sim, com faca e gafos. Mas tu contas aqui que a ideia do trabalho escravo persistiu em Angola e Moçambique ao longo do século XX. Sim, exatamente. Muito bem, voltamos ainda ao Brasil. Outra coisa interessante, tu falas aqui da descoberta do cais de Valongo, uma descoberta arqueológica que foi o porto em todo o mundo que recebeu mais escravos, sempre, e que foi descoberto acidentalmente nas escavações de uma obra no porto do Rio de Janeiro, não é certo? Sim. Na zona centro. E tu, por acaso, encontraste um português e eu achei o que ele diz bastante interessante, eu nunca tinha pensado nisto. Diz ele, quando se é alemão é preciso assumir a responsabilidade pela guerra mundial, mas sendo português escapa-se. Eu nunca tinha pensado nisto, mas é verdade. É, ou seja, nenhum português leva a mal que nas escolas alemãs, que a chanceler alemã, se vai a algum lugar, fale do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com uma postura de desculpas e de responsabilidade, o que não quer dizer que a pessoa que o faça tenha sido ela a cometer essas atrocidades, mas há uma memória comum. em Portugal, tu contas também a história no capítulo de Portugal do Marcelo que foi ao Senegal a um lugar de tráfico de escravos e que falou de todos os aspectos incríveis da expansão marítima, mas foi incapaz de falar do lado mais obscuro do tráfico de pessoas e de ter um ato de reparação ou pedir desculpas quando tu falas de outras pessoas que visitaram o mesmo sítio, o Obama? Obama e Lula. E Lula, exatamente. E os dois, Obama chorando. Ilha de Gore, uma ilha fora do Senegal. E Lula também chorando porque nunca foi nesse lugar, mas entendo que se Obama chora e Lula chora é porque é impacto. E o Marcelo chega lá e olha, a escravidão para nós acabou em 1761, a gente tem nada a ver com isso e não preciso pedir desculpas. Ele não falou essas palavras, mas o ato dele foi esse, de não pedir desculpas. É claro que ele não tem nada a ver, assim, não conheço toda a família dele, mas é claro que foi o Portugal que, inovadora, que inventou essa ideia de sequestrar pessoas na África e vender para a América. E eu acho que agora com Black Lives Matter precisa uma desculpa ou um debate, pelo menos. Eu acho que tu tocas o dedo na ferida e mais do que tudo eu repito isso porque para mim foi importante ler neste livro, que é este livro não faz ativismo, ou seja, tu não estás aqui a tomar uma das partes e a fazer uma espécie de um discurso panfletário a favor deste ou daquilo. Tu fazes o trabalho de um jornalista que é o de constatar as coisas, como elas são. E eu achei muito interessante porque tu falas de algo que eu venho falando já longamente, de um certo complexo de inferioridade dos portugueses. E acho que se nós formos uma nação com maturidade, podemos assumi-lo. Nós fomos a um país que já teve um império, que o perdeu, que vive na periferia da Europa, que é o país mais pobre da Europa Ocidental, que viveu 48 anos de uma ditadura atroz que nos atirou ainda mais para a cauda da Europa e não há nenhum mal dizer que vivendo no continente mais rico e mais educado que existe esse sentimento de inferioridade porque nós constantemente nos comparamos com os suecos, com os alemães até com os espanhóis. E admitir isso para mim é só uma questão de maturidade. Não nos minimiza. Ok, temos esse complexo, acho que temos muito menos hoje em 2021 do que tínhamos em 1980 e tu tiveste cá em 1992 e deves ter sido testemunha que realmente os jovens portugueses já não têm tanto esse sentimento. Mas em termos de memória histórica há aqui um problema que é aquilo que tu fazes da questão do sentimento de complexo de inferioridade. Se nós não tivéssemos esse complexo de inferioridade, se fôssemos uma nação madura em relação à sua memória histórica, o Marcelo não teria nenhum problema em admitir isso. É, porque Lula ele pediu desculpa. Lula que é um trabalhador que só tem nove dedos, ele chegou lá, tinha nada a ver, a família dele não enriqueceu com esse dinheiro. Ele pediu desculpa. Mas sabes que é um... Ao falar do Lula com toda a cisão que existe no Brasil, provavelmente alguém está a ouvir e dizer pois, mas o Lula é comunista. A agenda da escravatura de querer mandar abaixo a história de Portugal é uma agenda stalinista, não é? É muito difícil ter esta conversa sem o filtro do fanatismo ideológico hoje, não é? E quando eu puxo esta ideia da maturidade é também para a nossa vida pessoal que é. Na nossa vida pessoal nós fazemos coisas boas e fazemos coisas más. E se formos honestos e chegámos a uma certa altura, à meia-idade, por assim dizer, e Portugal, em condenação, já passou da meia-idade. Temos a... Aliás, é bom para a nossa evolução e para a nossa paz interior reconhecer o que fizemos mal. Não há problema nenhum disso. Não temos que nos minimizar. E eu acho que falta a Portugal esse debate sobre a escravatura, esse debate sobre o colonialismo, porque ele não ficou lá atrás. Sim. O teu livro mostra isso. Seja em Angola, seja no Brasil, seja em Portugal, é uma onda que te flagrou através das décadas e ainda hoje tu sentes isso nas sociedades lusófonas. E é só falar disso. Não custa nada falar disso. E depois então pensar talvez em reparações e isso já é outra conversa. Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que dá para falar sobre as duas coisas. Incrível. Vasco da Gama descobriu a rota para a Índia. Parabéns. É assim. Mas também tem que falar sobre as outras coisas. Aliás, tu falas de uma coisa interessante, mais uma vez por causa desta narrativa, de que o Marcel nessa intervenção diz que Portugal foi a primeira potência colonial a proibir a escravatura. O que não é inteiramente verdade. Não. Por quê? Não, porque os navios negreiros estavam continuando frequentando os portos de Angola e Moçambique. E os donos eram portugueses. E os donos do porto eram portugueses. Que não pegaram esses barcos. Não condenaram as pessoas. Não aplicaram a lei. Se era proibido, então vai lá pegar esse navio negreiro. Não. Deixaram acontecer mais de 100 anos depois. até 1888. Saindo dos portos de Moçambique e Angola principalmente. Ainda voltando aqui ao Brasil e a Portugal e não temos aqui algum tempo para falar sobre isso. Há uma história que eu achei interessantíssima pelo simbolismo do privilégio do homem branco ou neste caso até da mulher branca no Brasil que é a história das pensões das mulheres solteiras. Sim. Tu inclusive entrevistaste a Maite Proença que é para muitos portugueses um símbolo de beleza mas que também teve um não sei se conhece essa história teve um pequeno problema por Portugal porque uma vez houve um vídeo dela dizendo mal de Portugal que se não virava. Sim, sim, conheço. E tu visitaste em casa dela. Queres explicar essa história das pensões das mulheres solteiras e como é que ela simboliza o privilégio? Sim, porque o capítulo do Brasil é preguiça então eu estava buscando essa tipo funcionários públicos que ganham dinheiro sem fazer muita coisa e depois descobri essa coisa de pensões que é quando Brasília estava sendo construída nos anos 50 o Kubitschek o presidente nesse tempo em Brasil ele fez um lei assim filhas que não caçam que são filhas militares e desembargadores ganham uma pensão com 22 anos então uma regalia um presente para essas pessoas e essa é uma coisa que ele fez em 1958 mas que ainda hoje pessoas usam e o que chama a atenção que o Maite Proença que o pai dela era desembargador ela é super rica ela não precisa de uma pensão mas ela luta tanto ela paga advogados para manter esse privilégio e muito dinheiro uma pensão que você vive muito bem e ela já tem dinheiro e também outra Duarte como se chama Regina Duarte que era ministra da cultura com Bolsonaro ela também ganha essa coisa então essas pessoas que não precisam dessa pensão pegam roubam esse dinheiro vivem muito bem quando tem outras pessoas que não ganham quase nada então para mim também uma ideia de preguiça não preciso trabalhar eu vou ganhar essa apostadoria porque o meu pai era militar isso é uma coisa muito feia tu confrontaste com isso e ela diz sim mas a lei dá-me esse direito não é algo que possa influenciar ela acha mesmo ou seja ela não é capaz de fazer o exercício ou seja de uma forma legal sim está na lei mas ela não é capaz de fazer o exercício que vive numa das maiores penthouses de Copacabana que recebe milhões de que é uma mulher riquíssima não é? sim e não é capaz de abdicar dessa pensão e tu dizes aqui que ainda hoje 140 mil mulheres desfrutam desta pensão vitalícia que custa aos contribuintes brasileiros mais de mil milhões de euros anuais a pensão vitalícia das filhas solteiras consome quase 35% do orçamento anual de pensões do estado do Rio de Janeiro sim é incrível e continua e se você faz um google você encontra uma, duas, três matérias sobre isso não é uma discussão é claro que todos os cariocas brasileiros conhecem esse sistema mas ninguém está manifestando e o que achei estranho com uma itapruensa que é uma mulher inteligente ela luta pelo meio ambiente ela não é boba mas ela não entende que ela tem que recusar esse dinheiro ela não precisa desse dinheiro mas dizendo como ela disse para mim é um meio direito é meio direito sim eu sei direito porque eu leio escroto mas olha qual é a sua responsabilidade moral de viver em Copacabana com essa vista no edifício ao lado de Copacabana Palace e recebendo o dinheiro que você não precisa olha estamos perto do fim da entrevista eu quero só dizer que vamos continuar depois no programa especial de patrones vamos falar mais meia hora sobre outros lugares que tu viajaste houve ainda muita coisa que ficou por falar portanto quem estiver interessado em continuar a ouvir esta conversa e saber mais sobre o livro e a história de vida do Henrique já sabem vão a patreon.com barra sem barbas na língua e tornem-se patronos no sábado há um episódio especial com a continuação desta conversa mas ainda temos aqui uns minutinhos para terminar e tu falaste agora do confronto verbal profundamente educado que tiveste com a senhora Maite Proença mas em vários momentos destas tuas viagens tu tiveste confrontos inclusive em Angola que quase chegaram a vias de facto porque foi numa manifestação anti-governo em que houve carga policial com gás-pimenta e houve outras situações não sei se foi na China ou em Angola que te mandaram tirar o chapéu foi em Angola também mas eu pensava que só se tirava o chapéu na igreja não é por causa porque eles querem filmar a cara das pessoas eu estava descendo para a caça da moeda o museu da moeda em Luanda e depois falas também no Brasil mas isso é uma questão diferente mas também de uma questão que estás a sair de uma favela em que te metes para dentro da favela encontras-te com garotos adolescentes com armas e há um momento de tensão que pode ser sentido pelo leitor como é que foi esse lado mais do perigo sentiste isso em algumas dessas viagens tens uma outra história que tenhas sentido que estiveste ali no limite de algo pior ter acontecido olha essa manifestação em Luanda era contra a violência da polícia porque a polícia tinha matado uma sungueira sungueira essas mulheres que andam com frutos na cabeça então era uma manifestação pacífica 50 pessoas porque em Luanda é quase uma ditadura então você não tem muitas pessoas manifestando e eu fiquei quieto porque eu era o único branco e também eu estava lá como o meu visto não era jornalista então eu não podia inferir mas quando os policiais começaram botar pimenta gás pimenta gás pimenta e foi direto para o policial que isso que está fazendo assim olha não faz assim não faz assim não faz assim você não viu nada sim eu vi você fazendo isso ela podia me prender ela não fez porque tem muita gente mas eu fiquei com medo mas também quando saiu do Cantagalo porque eu encontrei com o tráfico armado e realmente eu estava lá fazendo pesquisa mas eu estava indo para um restaurante assim para matar uma saudade de um amigo que faleceu a gente sempre foi para um restaurante mas esse restaurante tinha assim não funcionava mais então ele estava um pouco perdido e encontrei o tráfico e ele disse está fazendo o que aqui ah estou procurando um restaurante aqui não tem não desce desce e ele estava com uma arma mesmo assim agora não vai sair o meio monte não mas foi saindo assim foi um pouco tenso porque tem essa coisa quando você anda com olhos azuis branco assim é óbvio que você não é de lá vai ser outro 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 bairro assim então foi um pouco tenso algumas vezes tu levas 20 anos no Brasil e o Brasil é um país muito complexo de entender leva anos para entender é muito fácil ser-se um estrangeiro e chegar e apontar o dedo mas quando tu vives lá e como é o teu trabalho tentar ir mais fundo não ficar na superfície das coisas não dizer ah isso está mal você não devia fazer isso não devia haver as censuristas há também quando há uma maior compreensão é mais fácil ou seja tu podes ser crítico mas tu percebes de onde é que aquilo vem não és crítico fortuitamente e eu estou-me a lembrar de uma história queria saber se sentiste isso também no início de que quando eu cheguei ao Brasil estavam a começar as UPPs ou seja várias favelas já estavam pacificadas e tu podias subir tranquilamente já havia festas estamos a falar obviamente de favelas da Zona Sul privilegiadas não tem nada a ver com outras favelas da Zona Norte mas tinhas muita gente especialmente estrangeiros que subiam fiz alguns amigos locais ia lá ia comer churrasco ia beber cerveja com eles e alguns dos meus amigos brancos da Zona Sul privilegiados viam aquilo quase como uma afronta e viam aquilo como uma frivolidade da minha parte quase como se eu fosse um daqueles gringos que vai fazer o safári pela favela e eu explicava não, é diferente eu sou jornalista eu quero conhecer a realidade a realidade do morro não apenas a realidade do asfalto e houve um dia e por um lado eu também era um pouco preconceituoso porque eu dizia a cidade está a mudar agora é finalmente a altura de tu ires conhecer está aqui ao teu lado toda a vida moraste está aqui porque é que não sobes e houve uma altura uma amiga que me disse assim olha tu nunca cresceste nunca passaste a adolescência com medo de sair à rua e com medo de sair à noite e de ser sequestrado ou de ser morta por um tiro e eu aí fiz uma espécie de um exercício de empatia e disse ok, é verdade e o Brasil pode ser tão traumático para ambas as partes do asfalto e do morro que é preciso ter cuidado também quando alguém te diz tu não viveste com este trauma de teres medo de teres 15 anos e de não poderes ir à noite poderias ser descostrado eu acho que é muito importante para um jornalista é muito importante não estar constantemente a apontar o dedo sem conhecer bem as realidades certo? sim, exatamente a gente tem que conhecer mas depois de 20 anos no Brasil e tantas, tantas, tantas favelas eu conheço como a vida e claro que nunca morei assim numa favela mas tem amigos que moram na favela são criados na favela e o bairro onde moro no Flamengo perto de uma favela assim, então isso faz parte mas é claro no Brasil a gente fala isso lugar de fala se você não é da favela talvez você não pode ser ativista mas eu não sou ativista eu sou jornalista eu sou escritor eu adoro contar histórias esse é o meio de trabalho olha, para terminar esta nossa conversa querido perguntar tu conheceste Lisboa em 1992 sim em Portugal estás aqui quase 30 anos mais tarde como é que vejo Lisboa falas disso também no capítulo sobre Portugal falas da invasão do Airbnb em Alfama falas disso longamente comprei um livro que vale a pena mas como é que olhas para Lisboa 30 anos depois da tua primeira chegada qual é que é o balanço que fazes hoje? sim, olha é duas coisas primeiro é assim talvez uma alegria que as casas são renovadas reformadas tem turista tem dinheiro está tudo limpo realmente essas casas que estavam tão decadentes agora são bonitas isso é muito bom porque quando eu estava aqui em 1992 fiquei a primeira vez no hotel pensão moderna se chama ficava em Martin Muniz não era nada moderno não mas agora tem uma escada rolante ao lado escadinhas de saúde assim então bom assim o outro lado é que essa coisa que eu estava buscando em Lisboa não tem mais essa coisa poética mística de andar na rua com as sombras isso aqui para mim porque eu sou sueco sou um pouco melancólico como escritor eu quero sentar e sentir não depois do lançamento do livro sexta-feira pensei agora vou tomar um empreal aqui na Miradora Santa Catarina chegou um grupo turista 60 pessoas com uma bandeira em frente vem cá vem cá suba aqui tá matando meio Lisboa matando isso que eu adorava a identidade identidade assim então para mim é uma tristeza que realmente é difícil achar essa coisa calma poética porque agora é hipster em qualquer lado Airbnb assim e em relação à alma dos portugueses tu falas aqui do José Gil e do medo de existir desse livro que ficou conhecidíssimo tu achas que a nova geração de portugueses é menos taciturna acredita mais em si é mais aberto tu notas essa diferença de 92 para cá ou seja o lado positivo há um lado positivo há uma evolução absolutamente a nova geração portuguesa é muito boa ele está começando a perguntar o avô você fez o que na Angola eles são mais abertos eles são europeus eles estudam em Berlim em Paris eles são muito abertos eles têm tipo 20 anos hoje em dia então eles não talvez tenham esse complexo de inferioridade eles têm orgulho porque Lisboa está na moda todo mundo olha Lisboa abriu faz menos de 10 dias em Barrio Alto agora nesse fim de semana estava lotado o turista adora Lisboa eu acho que isso dá uma autoestima mesmo que o turismo mas também não é só Lisboa mesmo Portugal Portugal como destino sim Alentejo Porto assim é alegável há muitas coisas sim ainda não estamos aqui para falar disso há muitas coisas que Portugal precisa de melhorar e temos ainda problemas estruturais grandes vamos ver o que é que acontece nos próximos 20 anos agora com a bazuca do dinheiro europeu como lhe chamou António Costa mas fica fica ao conselho o livro do Henrique Brandão Johnson só uma última pergunta porquê que optaste por ter o nome Brandão da tua mulher que é uma coisa que para o mundo lusófono ainda um pouco mais xista ter o nome da sua mulher pode ser um atentado à sua identidade máscula porquê que optaste por ter Brandão no nome porque em Suécia somos feministas os homens são feministas e lá a gente pega o nome da mulher também então eu pensei vou fazer a mesma coisa no Brasil que é claro que chocou o quê? você pegou o nome da sua mulher? sim fica mais bonito Henrique Brandão Johnson e o nome da minha filha é Clara Brandão Johnson então é a mesma coisa então eu adorei não se esqueçam Viajem pelos Sete Pecados da Colonização Portuguesa é uma boa forma de viajar pelo mundo da América do Sul à Ásia passando pela África e pela Europa uma edição da Editora Objetiva muito obrigado por estarem connosco muito obrigado Henrique vamos continuar a nossa conversa vamos no próximo especial de Patronos mais meia horinha a falar sobre o livro e não só vamos também falar sobre a tua experiência como correspondente na América Latina na Venezuela em Cuba e também como é que tu ficaste famoso por causa de um vídeo que se tornou viral em que foste assaltado em que foste assaltado na Avenida Paulista não foi? sim foi e que como dizis no Brasil xingaste em português violentamente o ladrão e esse vídeo tornou-se viral não só no Brasil como na Suécia não foi? sim e vários outros países também está visto mais de 10 milhões de vezes mais de 10 milhões? ok aliás se vocês escreverem não sei se é no Google ou no YouTube jornalista sueco automaticamente a seguir aparece furtado sim e a primeira coisa que aparece o vídeo aliás há várias questões do vídeo vejam que é muito engraçado ver um homem alto de olho azul loiro a xingar em português do Brasil um assaltante muito obrigado obrigado quem quiser eu vou estar quem quiser ouvir-me falar mais do que neste podcast eu vou estar no dia 16 à conversa com o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez no Festival Literário Fólio em Óbidos dia 16 de sábado às 19h15 na livraria oficial do Festival Dentro das Muralhas de Óbidos até à próxima obrigado obrigado tchau 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 tchau